Lembras-me bem, primeira vez, sei lá, os IRQs, os chats, as BBSs, eu lembro-me de passar as noites agarrado ao telefone lá de casa, porque os meus pais já estavam a dormir, agarrado a conversar com as pessoas que eu entretanto conhecia nos chats, nos IRCs, nos canais, o canal Lisboa, o canal Portugal, o canal isto, o canal aquilo, coisas fabulosas. E entretanto, isso tudo perdeu-se, mas entretanto havia depois uns gatherings, uns encontros físicos, que era aquilo que a Neto não promovia, nos sabrecafés, e havia uns quantos em Lisboa, e foi aí que eu conheci muita gente de gira, curiosamente, rapazes e raparigas, não havia assim, não era um mundo masculino, como se calhar muita gente pensou naquela altura, havia realmente aquilo que hoje o governo quer, peridade de números, essas coisas, não é, mas, e depois ainda me lembro que houve uns grupos que organizavam umas viagens para irmos conhecer a malta de Braga, e, rapaz, foi um momento muito giro, que depois se foi perdendo com a velocidade e com a vida, não é, porque depois cada um seguiu o seu percurso digital.